As principais lideranças europeias reagiram condenando as ações de Putin no leste europeu. Veja na reportagem de Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle, nossa parceira na Alemanha. A Europa acordou com um pesadelo hoje diante da notícia do ataque da Rússia contra a Ucrânia. Líderes europeus usaram palavras duras para criticar Moscou e prometeram solidariedade à Ucrânia, lembrando que esse foi um ataque contra um Estado soberano. O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, disse que essa é uma guerra do presidente russo, Vladimir Putin, e que só ele será responsável por ela. Scholz alertou que é preciso garantir que essa guerra não se espalhe para outros países da Europa. Annelena Baerbock, ministra do exterior, orientou os cidadãos alemães que estão na Ucrânia a deixar o país ou buscar um lugar seguro. O governo alemão disponibilizou uma linha direta de ajuda para que alemães possam ter notícias sobre os seus parentes. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o ataque é um ponto de virada na história europeia, com profundas consequências para a vida de seus cidadãos. Já o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, chamou Putin de ditador e disse não acreditar que ele vá subjugar os ucranianos. A OTAN prometeu enviar reforços para os países do leste da Europa, que fazem parte da Aliança Militar Ocidental. O secretário-geral Jens Stoltenberg também criticou Putin, dizendo que essa foi uma grave violação às leis internacionais. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu que o bloco não deixará que Putin destrua a arquitetura de segurança do continente. Para especialistas europeus, um dos principais objetivos de Putin é substituir o governo atual do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, por um governo alinhado à Moscou. Novas e duras sanções contra a Rússia são esperadas agora. E elas certamente terão impacto também sobre a Europa. Cristiane Ramalho, correspondente da Deutsche Welle de Berlim, para o Jornal da Cultura. Cristiane Ramalho, correspondente da União Europeia.